Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao canal Desapego. Para começar bem o seu dia, sente-se confortavelmente em um lugar tranquilo, com as mãos sobre os joelhos, ou deite-se com os braços estendidos ao longo do corpo. Mantenha a coluna reta para que a sua energia flua de forma equilibrada. Feche suavemente seus olhos e comece a respirar profundamente. Observe sua respiração alimentando seus pulmões de energia vital e relaxe. Imagine uma luz branca e brilhante entrando lentamente pelo topo de sua cabeça, levando a sua atenção para dentro de você, colocando você como a sua prioridade neste momento, onde o único foco é o seu bem-estar. Enquanto continua a respirar profundamente e de forma relaxada, sinta a viagem dessa luz mais branca, percorrendo todo o seu corpo. Perceba a sua trajetória enquanto ela penetra por suas células, inunda seus músculos, aliviando e liberando toda a rigidez e tensão que você possa estar sentindo. Perceba, enquanto ela restaura sua energia vital. Agora, imagine essa luz branca e brilhante iluminando todas as suas crenças limitantes. iluminando todos os seus pensamentos negativos e dissolvendo-os. Não se preocupe se surgirem pensamentos que te tragam dúvidas ou julgamentos enquanto você se livra de suas crenças limitantes. Apenas deixe esses pensamentos seguirem adiante. Deixe-os ir embora e substitua esses pensamentos ilimitantes por pensamentos positivos e amorosos. Agora, concentre-se em como você deseja que seja o seu dia. Pense, pense em como você gostaria de se sentir hoje. Se em algum momento você perceber que a sua mente está te desviando do seu desejo, não tem importância, só liberte-se. Deixe esses pensamentos que você não quer simplesmente passarem. Deixe-os seguir adiante mais uma vez. Então, volte o seu foco no que você realmente quer de verdade. O que você quer? Talvez você só queira ter um dia tranquilo, cheio de amor e alegria, um dia de paz. Deixe os sentimentos que você deseja chegarem até você. Deixe, sinta eles ganharem força e transformarem a sua energia. Permita-se sentir-se bem. Concentre-se no que você quer para você neste novo dia. Concentre-se no que te traz paz e realização. Concentre-se no que te satisfaz. Permita que esses pensamentos preencham todo o seu corpo. Aqueçam o seu coração. E renovem a sua alma. Experimente essas sensações de bem-estar e realização. Permita que elas preencham seus pensamentos, suas emoções. Permita-se sentir. Deixe que eles inspirem a sua jornada de hoje em todas as horas. Em todos os minutos. Em cada momento. ... ... ... ... ... Experimente essas sensações de bem-estar e realização. Deixe esses sentimentos inundarem o seu dia com alegria. Permita que eles preencham os seus pensamentos, suas emoções. Deixe que eles inspirem a sua jornada de hoje em cada momento. Respire mais profundamente. E sinta a luz branca e brilhante, deixando seu corpo pelo alto da sua cabeça lentamente. Oxigenando seus músculos, suas células e reafirmando mais uma vez. Sua intenção para o dia de hoje. Inspire e expire profundamente. Quando quiser, abra seus olhos lentamente. Permaneça em silêncio por alguns instantes e retorne aos poucos ao seu estado normal de consciência. Lembre-se que a meditação é uma prática poderosa. Sempre que quiser, repita essa meditação para começar o seu dia e ter uma mente clara e positiva. Música 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 Música